A apresentação da Corporação Musical de Nossa Senhora da Conceição O maestro Daniel Andrade Souza, presidente Ivaldo Teixeira Dalsasso Vou falar um pouquinho aqui sobre essa corporação A Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição Concede a Rua de Santana 186 Centro Foi fundada em 8 de agosto de 1920 Sendo o primeiro maestro o senhor Cassiano Dutra Golber Golar Golar Sendo a primeira diretoria em 1936 1936? Gente, desculpa porque não estou conseguindo entender a letra do colega Mas vamos lá Então a primeira diretoria foi formada em 1936 Assinado pelo primeiro presidente o senhor Manuel de Oliveira Fernandes Reconhecida de utilidades públicas municipal e estadual Regida pelo maestro Daniel Andrade de Souza e presidida pelo presidente Ivaldo Teixeira Participa das festas religiosas e cívicas Os ensaios acontecem às quartas-feiras às 19h Mantém também uma escola de música para instrumento de sopro e percussão Segunda, terça e quinta-feira Das 18h às 20h com percepção, canto e coro e prática instrumental Vamos agora para a primeira apresentação da corporação musical de Nossa Senhora da Conceição Com a música O Baile da Fazenda de Roberto Carlos O que é isso? Amém. 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 Belíssima apresentação. Vamos agora para a segunda música, Estou Enamorada de João Paulo e Daniel. Estou Enamorada de João Paulo. 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 Estou Enamorada de João Paulo.